Eles vão ter que trazer uma palavra revelada do céu, porque nós vamos ser crente de Bereia. Vai chegar aqui, meu amigo, qualquer coisa, você, meu amigo, vai estudar, meu amigo, vai alugar, vai alugar, fica lá na colegação mesmo, né? Porque, irmãos, porque o crente tem que ser o crente de Bereia. A igreja de Bereia, irmãos, quando Paulo foi pregar lá, Paulo estava pregando, irmãos, isso que ele estava sendo abrilhado, não estava nem dando bola, o que Paulo estava falando. Paulo estava falando, eles estavam assim, estudando, 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 eles estavam conferidos.